Amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito legal que algumas pessoas me perguntaram como e quais produtos eu uso pra poder tratar dos meus lábios, tá gente? Qual o meu cuidado com os lábios? E eu trouxe pra vocês uma duplinha aqui, gente maravilhosa, maravilhosa mesmo Gente, eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonada mesmo, tá? É o kit lábios de seda da Mary Kay, tá? E, gente, é um kit fantástico, fantástico mesmo Ele tem um efeito instantâneo, gente Ou seja, na hora que você aplica, quando você tira, você já vê o resultado Então, é maravilhoso, gente, maravilhoso E eu tenho resenha dele lá no meu blog Então, se você quer ler e saber detalhes mesmo do produto, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês Então, é só você clicar e já vai te levar direto pro post lá no meu blog E é só você ler e comentar lá se você gostou, tá bom? Então, vamos começar, né? São esses dois produtos, gente Esse daqui é a máscara para os lábios, tá? Que ela vai esfoliar os seus lábios, tá, gente? Tirando todas aquelas pelinhas, aquelas... Tudo aquilo que não é pra estar aqui, ela vai tirar E esse daqui é o bálsamo, que é um hidratante E muita gente conhece também como lip balm, né? Que são os famosinhos, né? É um hidratante E eu vou explicar pra vocês como que eu uso, tá bom? Então, vamos começar, né? Primeiro, gente, eu vou pegar aqui o meu... a minha máscara, tá? É só eu aplicar no dedo mesmo Assim, um pouquinho E aqui no meu lábio, eu aplico Com batidinhas E com o dedo mesmo Eu vou fazer movimentos leves, tá? E circulares E também assim, de vai e vem, arrastando Então, eu venho devagar E ele vai secando nos lábios, tá, gente? Agora, eu vou pegar um algodão Esse algodão tem que estar molhado, tá? E eu vou retirar tudo com algodão, tá, gente? Então Olha o algodão Um algodãozinho E eu vou retirando E pronto, gente, olha Meu lábio está com um pouquinho de glitter Que nem a mão está com glitter, né? Mas, ó Fica lisinho Na hora você já vê Fica lisinho Perfeito E agora, gente Eu vou pegar o meu bálsamo Tá? E vou aplicar O bálsamo, ele já vem com o aplicadorzinho E pronto, gente Os lábios ficam lisinhos Super macios E hidratados Ou seja Lábios saudáveis assim, ó Em questão de minutos Então, gente Vale super a pena Super a pena mesmo E uma dica, gente Façam esse procedimento Antes da maquiagem Por quê? Porque aí Vocês vão Fazer o procedimento, né? Passar O Bálsamo E deixar ele agir Enquanto a maquiagem fica pronta Assim que você terminar a pele Os olhos Tudo direitinho Você retira o bálsamo Tá? Que ele já vai estar um pouco mais sequinho E passa o batom, gente Só isso E Lá no blog Tem todas as informações direitinho Mas Vale ressaltar, né? Ser usado De 15 em 15 dias Ou se os lábios estiverem assim Com Estiverem muito, muito ressecados Uma vez por semana Então a gente não pode usar direto Tá? E todos os dias, tá, gente? O bálsamo pode ser usado todos os dias A máscara Só de vez em quando, tá, gente? Pra não agredir os lábios, tá? Porque Tudo que é demais Agora Hidratar não, gente Você pode usar todos os dias E tal E Vai te ajudar muito, tá? Como esse pode acabar mais rápido Eles são vendidos separadamente Mas também em kit, tá? Lá no blog tem todas as informações Com o valor Tudo direitinho pra vocês Então Tá aqui, tá? Espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo, gente Foi um vídeo assim Bem rapidinho mesmo Uma coisa assim Bem Taptivult Só pra eu poder Trazer essa dica pra vocês Porque eu achei super importante E super válido também Cuidem dos lábios Porque é super importante E então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo De verdade De coração mesmo Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau